Au! Au, 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 au! Pegando fogo! Meu Deus do céu, olha o meu estado! E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série Vida na Floresta, galera! E hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma exploração de mundo, galera! Vamos explorar o mundo, vamos coletar coisas, tá? Porque eu preciso de sementes, preciso de comida, então eu preciso explorar mesmo tudo que tem no mundo, né? Então, bora lá galera, bora lá que eu acabei de descobrir uma coisa muito, muito legal! Vou mostrar pra vocês agora, se eu encontrar outra aqui, achei, ó! Vocês estão vendo isso aqui, ó? Dying Shrub? Sei lá o nome, Dying Shrub? Ó, você não dá nada por ela, né? Mas, ela dá duas sementes de cacau, cara! Então a gente não precisa tá correndo atrás de Jungle pra conseguir cacau! Nossa! Nossa! Meu Deus! Tem coisa aqui me queimando! Olha só a sementinha de cacau, acho que foi isso aqui, Spice Bush! Nossa! Vamos ver o que que faz, nada! Só queima! Mas eu vou colocar isso tudo aqui, porque a gente vai poder usar pra fazer alguma coisa que precise de cacau, né? Então, isso aqui vai ser muito, muito, muito útil mesmo! Tô precisando fazer uma backpack, talvez a gente faça uma backpack ainda hoje... Olha, tem um... tem uma ravina aqui! Ah, ali embaixo é a mina que tá embaixo da minha casa, é a mina! Essa mina é muito gigantesca, cara! Eu acho que eu fui abençoada quando eu criei esse mapa... E... tem cogumelos! Que bonitinho os cogumelos! Não, não dá nada! Então a gente vai ficar craftando assim pra ver o que que dá, o que que não dá... Então, a gente vai descobrir muitas coisas bacanas, galera! Muitas coisas mesmo! Isso aqui dá corante... Olha que massa, tá vendo? Então a gente vai conseguir muitas coisas legais hoje, tá? Isso aqui eu não sei o que que é, negócio de bambu, acho... Também... Vamos que vamos aqui, descobrindo as coisas... Nós vamos descobrir também bichos, né? Com certeza! Vamos indo, vamos indo que nós vamos conseguir achar coisas interessantes! Vamos ver... O que que faz isso aqui? Corante vermelho! Isso aqui? Nada! Nada, nada, nada! Ou melhor, de repente dá pra fazer alguma coisa... Ih, porque tá começando a chover... Ih, não! Não dá nada, então é... É... Lixo! É só enfeite! Olha ali! Olha ali! Gente! O que é aquilo? Nós vamos lá! Nós vamos lá! Vamos ver se não tem nada aqui... O que que é isso aqui? Cape Jasmine... Cadê? Esse aqui... Também não dá nada! Se não dá nada, é tchau! E tá escurecendo! Vamos lá! Olha isso! É um templo, é? Então bora lá! Olha, tem moranguinhos lá em cima! Gente, o que ele tá aqui? Caso! Doido! Ha ha! Tá pensando o que? Eu me machuquei! Eu vou morrer com certeza! Mas... Ai meu Deus! Bom! Vamos ter que apelar pra força bruta! Vamos quebrar aqui pra ver o que que dá! Olha! Opa! Vamos pegar os blocos aqui... Aqui... Porque... Eu vou precisar de uns bloquinhos! Sério! Eu saio pra fazer uma aventura e esqueço de trazer comida! Ai, 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 ai! Deixa eu ver aqui... Olha lá! Ai, 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 ai! Tem que ser aqui! Será que a gente vai encontrar nesses bols? Tomara que eu encontre comida, né? Ai meu Deus! Ouro! Drinking Helmet! Que isso! Drinking Helmet! Outro Drinking Helmet! Osso! Devagar! Ouro! E ouro! Epa! Comida! Que bom! Vamos começar! Ah! Que delícia! Dois diamantes! Duas esmeraldas! Muito bem! Tá ótimo! Então... Agora nós vamos subir de volta! Mais osso! Sai! Mais osso! Eu acho que eu vou roubar essas lãs! O que que é isso aqui? Sandstone Estalactite Estalactite Sei lá como é isso Beleza, nós achamos aqui Esse Tempo aqui do deserto Em plena floresta Muito estranho isso Cadê? Eu tenho aqui uma pá Vamos ver aqui uma pá Eu estou precisando achar Bambu Eu quero achar mais bambu Porque eu quero fazer umas coisas de bambu Lá do Growthcraft Vamos ver se a gente encontra Au Eita Não, não vai me pegar não, cara Ai, 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 ai Morre Ah, não Meu Deus Para de me atirar Sai Ah, é você? Pera Tá alagado Ó Morre, morre, morre Quando voltar, morre Tá, beleza Ô, lag Ok Vamos continuar a nossa aventura aqui Depois de matar bichos Eu estou em busca do Spice Leaf, galera Eu não sei se é isso aqui Não, não é É aquele que dá corante verde Ai, já está cheio Não quero isso, não quero isso Esse aqui é corante verde Não quero Tchau Não quero você White Walls Ah, isso aqui é legal, galera Essa rosinha aqui Rosa branca, olha Dois Duas farinhas de osso Que massa, não? Ai, que muito bom isso Isso aqui eu estou querendo Para poder fazer Ah, sai 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 Opa Isso aqui eu gosto Só que eu tenho que liberar aqui o esquema Vou jogar isso aqui fora Isso aqui também Tá Isso aqui, o que seria Australian Glúbio Deixa eu ver O que que dá Corante e lilás Vou ficar cheio de corante O que que é isso aqui Não é nada Sai, mano Hoje está meio lagado o server Eu não sei se é por causa É corante verde também Não sei se é por causa da chuva Isso aqui Cara, tomara que seja o Spice Leaf Cara Eu estou precisando disso As folhas apimentadas Para fazer Não, não é Caraca, viu? Tá difícil Diz que encontra na natureza Mas eu não estou conseguindo achar Sai, mano Ai, é aquele esqueleto chato Que atira a flecha direto Meu Deus Que menino Tu é muito chato, mano Muito chato Muito chato Muito chato Morre Af Não droppou nada Também se droppou O lag não vai deixar Meu Deus Quanto esqueleto Ai, 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 ai Olha só a quantidade de De vezes que ele atira Essa coisa Horrível Ah, não Sai Creeper horrível também Caraca Tem que parar de chover, cara Tá lagando muito Tem que parar de chover Deixa eu ver se tá bom isso aqui Não tá boa não Esse composite bom Vou levar não E vamos continuar Galera Vamos continuar Nossa Nossa aventura Aqui Por esse mundo Logo nesse dia chuvoso Mas que coisa chata, né Assim que eu achar Alguma coisa interessante Eu volto, galera Senão vai ficar um vídeo Muito grande Muito chato Vocês vão ficar Muito chateados E ai Não vai ser legal Ok Eu volto Bem galera Eu acabei morrendo Pelo caminho Voltei pra casa Né Então vamos ver aqui Pra que que servem Essas coisas aqui Que a gente achou Esse drinking helmet Aqui Drinking helmet Aqui Olha só galera Se você colocar Uma poção De regeneração Invisibilidade Olha lá Qualquer poção aqui Poção de força Resistência Poção de cura Vai virar Esse drinking helmet Aqui Provavelmente Se a gente tiver usando A gente vai tá tomando Poção de cura Por exemplo Né É interessante É bem interessante É bem interessante Depois eu vou Tentar fazer poção Já temos aqui O Brewer Standing Né Que é esse Barboletinho aqui Suporte de poções E eu vou tentar Fazer poção Eu não sei muito bem Poção Mas eu vou Aprender Aqui Né Então eu vou guardar Eu vou guardar Esses helmets Aqui Pra Uma eventualidade Né Vamos guardar as coisas Aqui Também E vou aproveitar Que eu tô aqui Vamos fazer uma backpack Porque tá tenso demais Andar sem backpack Tá enchendo demais Nosso inventário Então Nós precisamos De couro E linha Basicamente Assim Assim Tá Pra fazer Esse couro aqui Que é o Bound leather Tá Então nós vamos fazer Bastante desse Bound leather Aqui Acho que são Pera aí Deixa eu olhar aqui Backpack Que Vou fazer a big backpack São Oito Oito desses Aqui Né Beleza Então Então nós vamos fazer Oito Desse carinha aqui Vamos lá Deu cinco Deu cinco Deu cinco desse Só Preciso de mais linha Tem mais linha aqui Beleza Vamos lá Nossa Deu nove Seis Sete Oito Pronto O resto Vamos guardar Depois temos que mandar Pra fornalha Tem um pãozinho aqui Que eu acabei de fazer E vamos Queimar Esse Esse couro aqui Tá Olha só Quanta farinha de osso Porque achamos Aquele osso Lá no No nether E ainda aquela planta Que vira farinha de osso Nossa Que maravilha Vamos pegar aqui Um pack Aqui Já vou dar uma chegada Lá na minha plantação Já dar uma agilizada Lá Enquanto isso faz Nosso corinho Pera aí Que nós vamos Nós vamos melhorar Essa plantação rápido Ó aqui Ó Olha aí Ó que massa Instantaneamente Temos Muitas Opa Essa aqui Já tava boa Temos Muitas Alfaces Agora Olha aí Que maravilha Beleza E aqui E aqui Também Vamos crescer Isso aqui O que que tá acontecendo Aqui Acho que aqui Deu ruim Aqui Beleza Nossos tomates 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 São importantes Beleza Já tô colhendo Um monte Tomate Cadê os tomates Nove tomates Muito bom Olha só Quanto feijão Que a gente conseguiu E vamos plantar Aqui O restante E vamos usar Nossa farinha De osso Ok Beleza Beleza Galera Mais um pouquinho Elas crescem Já tem bastante Aqui Já Tem bastante Alface Olha aí Vamos escolher Olha aí Quanto alface Beleza Beleza galera Tamo um monte De coisa Já Olha aí Quanta coisa A gente pode Tentar fazer Outras comidinhas Vamos voltar lá Que já deve Tá pronto O nosso O nosso Coro Vamos lá Vamos guardar Aqui o que a gente Colheu Olha quanta alface Cara Esse pau Já tá muito grande Feijões Tomates Beleza Já tem muita coisa Pra fazer comida Aqui Olha aqui Vamos pegar Nosso couro E agora E agora O que que Tem que fazer É o couro Queimado E uma corzinha Já que eu adoro Rosa Claro Minha backpack Vai ser Magenta Vai ser esse rosa Aqui Vamos ver Como é que vai ser É o couro Ao redor Do corante E temos aí Uma backpack Magenta Muito massa Com bastantes slots Aqui Pra gente guardar Nossas coisinhas Certo Vamos guardar Aqui essas coisas Que sobraram Isso aqui Isso aqui também Essas flechas aqui Eu vou guardar Tem um pão tostado Acho que Tá bom De comidinha Ah isso aqui Gente Isso aqui é o seguinte É apple core Tá Apple core Se faz assim Deixa eu mostrar Pra vocês Tá Se eu tiver Tem Tem uma maçã Você pega Você pega A maçã E coloca aqui E vira um apple core Tá O apple core Pra você plantar Uma árvore De maçã Do mod Growth craft Tá Eu tô plantando Esse Aqui já tem uma Aqui ó Que massa E cresce rapidinho Não é que nem o do Harvest craft Que demora pra caramba Pra crescer E já fica caindo Assim ó Muito legal Já plantei algumas Aqui E vou plantar mais Aqui Porque eu vou fazer Suco de maçã É Fazer suco de maçã Em breve Tá Vou deixar aqui Essa outra Vou deixar aqui Eu vou organizar Um pomar Depois eu vou tirar Quando eu tirar As maçãs dali Eu vou organizar Um pomar Talvez eu tire Eu plane um pouco mais Aqui essa parte Tire essas árvores E faço um pomar Aqui Com algumas frutas Tá Deixo tudo organizado Aí no próximo episódio Eu mostro pra vocês Como é que fica Tá Então deixa o meu Applecore aqui Vou deixar aqui Nesse baúzinho Aqui fora Pra depois eu plantar De novo Esse twig Aqui Esse negócio aqui É tipo uma raiz Né Um graveto Serve como graveto Mesmo Tá Pra fazer As coisas que Um graveto Faria Faria né Aqueles palitinhos Bom Como Eu Morri Eu vou voltar Para as minhas Aventuras aí Eu vou voltar Para o lugar Onde eu morri Ó 582 metros Pra lá E aí Quando eu chegar lá Eu volto Pra falar Com vocês Tá Porque eu encontrei Um lugar legal Ali perto E eu quero Mostrar pra vocês Tá Ai aqui Nesse lugar Onde tem essas árvores Fica tão lagado Então vamos pra lá Quando eu chegar lá Eu mostro pra vocês O que eu queria mostrar Ok Aguenta aí Galera Estamos chegando aqui ó Vocês estão vendo ali ó É isso que eu queria mostrar Pra vocês Eu achei um castelo Flutuante Cara Um castelo Flutuante E nós vamos Nesse castelo Olha isso Que massa O que será que a gente Encontra lá Espero que Alguma coisa Boa né Eu sei que vamos Encontrar muitos Perigos Com certeza Mas enfim Espero que Compense A luta De subir Tem uma aguinha Caindo ali A gente vai subir Por aquela água Ali Vai ser bem Fácil Então Vamos lá Vamos Subindo Ops Aqui Aê Acho que dá tempo De chegar lá Bastante tempo Até Muito bem Já estou escutando O barulho De esqueletos Chegamos aqui No castelo Um castelo Lindão Sabe que eu até Moraria aqui Se não tivesse A minha casinha Lá Um trono De ouro Rapaz Que ostentação Eu não sei Que eu vou Não vou pegar Esse ouro Não Tem ouro Pra caramba Embaixo da minha Casa Eu vou pegar Essas plantas Aqui Cara Vou pegar Tudo Tudo Todas as sementes Olha Tem esqueleto Aqui Tem esqueleto Aqui E eles já viram Que eu estou aqui Fazendo novadez Aqui com as plantas Do castelo Eu acho Eu acho Eu acho que Esse castelo Aqui É um castelo Dos esqueletos Tem mais pra lá Ah não Creeper Caraca Não 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 Creeper Putz Nossa Senhora Que que é isso Meu O chão inteiro Desmoronou Minha nossa Que loucura Cara Que isso Olha Eles aqui Nossa Tem spawner Aqui Spawner Do lado De lá Também Vai 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 Antes Que Spawner Ai Spawner Ai Eu odeio Esqueletos Eu odeio Esqueletos Cara Minha nossa Meu Mas ficou Muito louco Aquele chão Ali Caraca Coitado Eu acho Que eu vou roubar Umas pedras Desse castelo Cara Olha Tem dois balões Pra lá Também Que legal Ai Meu Deus Do céu Não tem nada Aqui Cara Vou cair Aqui Vou continuar Detonando Aqui As coisas Deles Vocês Me perdoem Tá Mas eu vou levar As sementes De vocês Ai Caceta Por que Que você Botou fogo Em mim Prontinho Detonamos Tudo Caraca Mano E agora Oh Para É você Eu vou te pegar Por trás Quer ver Vou pegar você Pelas costas Seu coisa Insignificante Ai 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 Nossa Quanto Bicho Aqui Por isso Tá lagando Tudo 15 FPS Galera Melhor Vocês ficarem Escondidinhos Aí Porque Tá feia A coisa Aqui vocês saírem, vocês vão se queimar liga de esqueleto, cara, olha lá sai af pronto opa o que temos aqui? meu Deus, era uma trap, cara era uma trap, band de nojentos não tinha nada demais ali, só tinha aquele ouro que era uma trap mesmo, olha que sacanagem ainda tem esses bichos aqui, ainda esses nojentos, sai, 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 sai meu Deus do céu eu vou finalizar o vídeo por aqui porque senão eu vou acabar morrendo duas perninhas só ai meu pai está spawnando bichos au, 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 au pegando fogo meu Deus do céu, olha o meu estado bom galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui eu espero que vocês tenham curtido não se esqueçam de deixar aquele like maroto e fazer comentários e também não se esqueçam de compartilhar o vídeo nas redes sociais, olha só o meu estado tudo, lá vem outro af ai, ai morri legal falou galera um beijo tchau 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 tchau